Olá, povo bonito! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Pra quem é novo no canal, tá chegando agora? Seja muito bem-vindo. Pra quem não sabe, esse é um canal de resenha, críticas e opiniões. E nesse vídeo, gente, eu vou refutar, sim, vou refutar, vou resenhar o canal da Lilian, mãe de três, tá? Já fiz um vídeo sobre ela aqui. A galera me detonou, gente. Por quê? Porque, segundo a galera, é uma mulher guerreira, lutadora, esbravadora e todos os ouras aí que vocês imaginarem. Mas antes, eu quero convidar você que gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se no canal, deixa seu like e comenta. Gente, a Lilian, né, disse que tava separada do marido, né? Já uns oito meses aí. E o que que acontece? Fez até um vídeo, retirou o vídeo. Qual foi a justificativa que ela deu? A família, né, os parentes não gostaram e pediu pra que ela retirasse. Daí, eu fiquei me perguntando aqui, se a família, né, está tão preocupada com a reputação da Lilian, é porque aqui a família não deu guarita, não deu a mão, não estendeu a mão pra Lilian aí, né? Será que é porque nesse angu tem caroço? Pois é. A Lilian, né, eu já falei aqui, ela tem três meses aí de canal, já passa de oitenta mil inscritos, né? É, tô com inveja? Não, não tô com inveja. A questão aqui, gente, que muita gente ainda não entendeu, é o seguinte. Peça quem quiser e dá quem quer. O que eu sou contra são pessoas mentirem, se vitimizar, dar uma de coitadinho pra quê? Pra ganhar dinheiro dos inscritos, pra ganhar presentes, né? E como a Lilian faz. O que que a Lilian faz? Nada na casa dela é dela. Nada. É tudo dos outros. É do vizinho, é do papagaio, é do cachorro, mas dela nunca é, né? Nunca é dela. E um dos meus vídeos, teve um comentário de uma pessoa dizendo o seguinte. Que a Lilian foi no supermercado e estava com a chave do carro na mão, né? E a Lilian foi questionada sobre isso. O que que aconteceu? Eu fui procurar, a minha equipe, a Ciaçai, foi procurar e, é, pasmem, essa parte, né, de que ela estava com a chave na mão, simplesmente foi editado, foi cortado, não está mais lá, né? Pois é. É, a outra coisa. Ela estava ali, né, falando que estava, tinha que lavar roupa na mão, na verdade, na mão. Porque estava sem máquina, estava sem tanquinho, até pediu, sem pedir aí um tanquinho de lavar, né? Porque, segundo ela, quando ela recebesse do YouTube, ela compraria um tanquinho. Ou seja, quando ela receber, né, que essa semana já caiu o pagamento, vamos ver se ela vai dizer que comprou ou se ela ganhou, né, o tanquinho. Pois então. É, e detalhe, e aquela máquina de lavar, está lá guardadinha no canto e está até ligada, porque a luzinha está acesa, azulzinha, né? Ah, mas você está mentindo. Eu provo, eu tenho prints, eu tenho prints da máquina, eu tenho prints do carro. E não dá para dizer que não é a Lilia. E vou estar disponibilizando essas fotos, esses prints, lá no meu Instagram, é, arroba Vânia Oficial, Vânia com W, tá? Vou estar disponibilizando lá. Outra coisa também, gente, que não dá para engolir, é o quê? Ah, ela disse que o apartamento no qual ela morava é do ex-marido, né? Aí, eu nunca vi na história do Brasil uma mulher que se separa, tem filhos, né? E o marido fica no apartamento, o marido fica com os móveis e a mulher sai batendo a poeira da bunda. A não ser que ela saia fugida, correndo por um motivo ou outro, né? Que a gente sabe que acontece muitas vezes. Mas, a Lilia, em vez do ex, sair do apartamento, né? A Lilia que teve que sair. E até porque uma mulher tem a guarita a respeito disso, né? A mulher fica na casa até que se resolva, até que se venda o bem, né? E ela arruma um canto para ela. Mas, foi o contrário, a Lilia que teve que sair do apartamento. Outra coisa, ela disse que a casa é de herança, né? Aí, eu venho com a nova pergunta. Perguntar não é crime e nem é pecado. Se a casa é de herança entre ela e os irmãos, ou quem quer que seja, eles não vão querer vender, não vão querer vender, eles não vão querer a parte deles? Simplesmente assim, né? Ou deram a parte deles para ela, como é que fica isso? Ou um dia ela vai ter que sair da casa, né? Pois é. Gente, é muita balela dessa Lilia mãe de três. Muita balela. Tem muita mentira ali. Ela não mostra, assim, a real, a real, a vida real dela, ela não mostra. O negócio dela é a base do vitimismo, do chororô, tá? Para ganhar lá os mimos. Eu sou contra alguém dar alguma coisa? Não, gente. Mas, eu acredito que a pessoa tem que ser verdadeira. Não precisa mentir, não precisa inventar. Quer deixar o pix na descrição do vídeo? Deixe o pix. As galinhas brigando. Até minhas galinhas bravas aqui. Quer deixar o pix na descrição do vídeo? Deixe para quem quiser dar, né? Algum mimo. Algum dinheirinho. Mas para que mentir? Para que inventar a história? É sobre esse tipo de coisa que eu sou contra. E tem muita gente que cai nessas balelas. Tem muita gente que acredita que aquilo realmente está acontecendo. Quando, na verdade, não é. Por que ela não fala assim? Gente, eu vou deixar o pix aqui na descrição do vídeo. Se você quiser fazer uma adoção, que faça. Mas não venha com vitimismo, com mentiras. Não venha. Porque aquilo que ela fala, que é trabalho dela, não dá para sustentar uma casa. Não dá. E não venha com lorota para o meu lado. Porque não dá. Agora, que ela já consegue manter a casa dela, sustentar a casa dela com dinheiro do YouTube. Isso dá. Até quando? Não sei. Porque as pessoas vão caindo na real. Vão vendo as mentiras. Vão vendo as falácias. Né? E desistem. Desistem de ajudar. Desistem de acompanhar o canal. Porque tem gente que não é trouxa. Dá o benefício da dúvida. Passa a acompanhar o canal. Mas vai prestando atenção. Né? E com o benefício da dúvida, cai na real. Ó, realmente é picaretagem. A pessoa está com picaretagem. A pessoa está enganando as pessoas. Né? Então, não vai para frente. No primeiro momento, pode até dar certo. Mas e depois? Como que ela vai justificar aquilo que não tem justificativa? Como o carro, por exemplo. Como é que ela vai falar agora? Ai, o carro não é meu. Eu emprestei a garagem? A máquina não é minha. Era de fulano? Era de Beltrano? Era de Cicrano? Afinal de contas, o que que a Lilian tem? Tinha? As panelas? As panelas e as roupas? Ou nem isso ela tinha? Somente as roupas do corpo e os filhos? Porque não tem cabimento, gente. Não tem lógica. Isso não existe. E eu quero ver até quando muitos vão ficar nessa daí de mulher guerreira. Guerreira? Ela seria, se ela não faltasse com a verdade, levantasse de manhã, ia se trabalhar, né? E arrumasse alguém para tomar conta dos filhos. Ah, ela não tem lá os parentes? Que foi contra ela falar o que falou lá a respeito do ex dela? Se é que é ex, porque para mim ele está ali de bar da cama. E eu acho, eu acredito que foi ele que pediu para ela tirar o vídeo porque fica feio e pega mal para ele, né? Perante a família dele? Não foi questão de parente e família ter pedido coisa nenhuma? É apenas mais uma mentira? Eu quero ver até onde isso vai dar. E até onde as pessoas vão se deixar enganar por certas lorotas existentes por aí. Lembrando, vou disponibilizar as fotos no meu Instagram, arroba vanyoficial, com W. Quem quiser ir lá, vai estar lá. Eu nem vou colocar nos stories, vou colocar... Não, vou pôr nos stories. Vou deixar lá nos stories lá. Mas vou deixar as fotinhas guardadas. Se caso, né, precisar, eu as tenha. Beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau.